Então, bebezinho, tá comendo, né? Ô, mulher, tá varrendo casa? É isso aí, hein? Tem que varrer casa, menino, Fioti. Tem que ser. Eu tô de boaça hoje, Fioti. Tomou um cafezinho aqui, preparar uma jantinha pra mim. O que você vai jantar, mulher? Você tá de boaça? Eu tô de boaça, sim. Como assim? Como assim, Fê? Então, você vai agora trabalhar. Como assim? Trabalhar onde, mulher? No frango. Hoje tem frango, né? Claro. Mas eu não vou, não. Como não vai? Eu não vou, hein? Mas tá, o Carlos. Começou uma mulher. Não, hoje três caminhão. Eu fui já um dia que era um caminhão só. Hoje é três. Minha coluna não dá. Eu tô tão gordo. Eu liguei lá pro senhor lá e ele vai arrumar outra pessoa pra ir no meu lugar. Tu tá brincando. Galera, para e pensa, galera. Tu tá brincando? Que tô... Ó, mulher, ó, calma. Relaxa com essa vacina. Tu começou agora. Olha, não é assim. Não viaja. Ó, galera, para e pensa. Eu fui um dia, fiz um caminhão. Olha o olho como é que tá vermelho. Eu tô com o olho que tá muito vermelho e minha coluna dói. É sério, como eu tô gordinho pra você ver essa barriguinha, gente. Eu não consigo hoje pra ganhar três caminhões. Um caminhão gastei uma hora. Eu vou gastar três horas, meu amor. Hoje eu vou descansar. Tu tá brincando, né? Como assim brincando? Como nós vamos viver, Carlos? Ô, mulher, para com isso, rodão. Você sabe que nós vive, né? Vive, Marcos, tu tá olhando. Tá faltando comida em casa. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, olha isso aqui. Sai, 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 sai. Ó, tem que tá faltando comida em casa. Olha aí. Cadê? Tá faltando, ó. Graças a Deusa. Tem arroz. Arroz, eu tenho um pacote, mas depois a gente compra mais. Tem feijão, tem leite, tem água. Ó, café. Olha aqui. Eu sobrevivo só café. Olha o tanto de café que tem aqui. Chega. Será que essa vassoura não vai sair pra lá? Tu vai trabalhar sim? Ô, mulher, para com isso. Eu vou pensar. Tu vai trabalhar. Não, tu não vai pensar. Tu vai trabalhar. Eu tô cansado, Marcos. Tu começou ontem, cara. Que vergonha. Minha coluna, velho. Minha coluna dói. Tu começou ontem a trabalhar. Comecei ontem não. Comecei ontem, porque ontem não teve, né? Não, tu vai sim. Galera, tá tendo frango terça, quinta e domingo. Três vezes a semana. Tu pode arrumar tuas coisas e ir trabalhar. Mas hoje não dá pra ficar em casa, não? Não. E não pensa. Ó, tem murchozinho, tem negócio. Isso que tem eu comprei, mas agora tu vai... Ô, Karina. Você acha que papai precisa de trabalhar hoje? Você acha que papai precisa de trabalhar hoje? Não, papai tá cansado, não? Papai tem que ficar de boa, não? Você quer que papai vai trabalhar também? Por quê? Ah, ó. Tu tem que começar a parar de usar a xuxinha, né? Só pra dormir, né? Porque sabe por quê? Porque a xuxinha tá enrodondando os seus dentinhos. Faz assim. Ó lá, tá vendo? Você vai diminuindo. Pouco a pouco você vai diminuindo agora, né? Então. Ai, ai, ai. Mamãe. Foda. Então quer dizer que eu vou ter que trabalhar, né? Eu já trabalhei. Pra mim hoje chega. E tu começa. Mas aí eu não ia trabalhar, mas eu ia no lixo. Fazer um vídeo no lixo. Não fica vagabundo. Deus falou trabalhar. Falou quando? E não é pecado. Ah, você anda lendo os comentários das Dona Maria, né? Ah, pois é. Eu vi mesmo que o Dona Maria falou assim. Ah, Deus falou. É do suor do seu rosto comerás. Mas agora. Agora. Eu vou explicar a vocês. E você, mulher. E vocês também. E você, mulher. E você. E você. Agora raciocina comigo. Não, é sério. Mentalidade aberta agora, Dona Maria. Sem muita mentalidade fechada. Ó, abrite. Amém. Para e pensa. Deus falou isso quando? Para dar uma e ela. Falou. Não. Falou para Adão. A Eva. Deus só falou que ele ia sofrer na hora do parto. E tinha a obedecer o marido. Ah, pois é, bebê. E isso as Dona Maria não lembram, né? As Dona Maria só lembram. Não. Do suor do seu rosto comerás, que é digno. Mas obedecer os maridos, tu quer, né? Ó. Tem que obedecer. Deus falou. A mulher vai ser submissa ao homem. Olha. A mulher, antigamente, ficava em casa. E o homem trabalhava e dava sustento para casa. E agora está contrário. Não está? A mulher quis a dependência. Então, toma a dependência. Vai trabalhar. É por isso. Está mudado tudo. Agora deixa eu explicar. Está mudado tudo. Dona Maria. Deixa eu explicar a vocês, Dona Maria. Quando Deus falou isso, eu, independente de religião, eu acredito em Deus e sou muito fiel a Deus. Mas pare e pensa, Dona Maria. Deus fez nós, seres humanos, para viver, para adorar a Deus. Sabia disso? Sim. Ele não fez a gente para trabalhar. O trabalho é castigo, Dona Maria. Por que Deus deu o trabalho para o Adão? Por que Deus falou, Adão, do suor do seu rosto comerás? Foi castigo, Dona Maria. Porque se o Adão não tivesse comido a fruta, ele não ia precisar estar trabalhando. Ele ia estar de boassa no jardim. E eu não comi a fruta com o Adão, eu tenho que falar, agora é por causa de Adão, eu vou trabalhar. Eu tenho lá comigo isso, Adão. Pare e pensa. Mas se você parar para pensar, Deus do que a gente trabalha? Deus apenas castigou. Deus castigou o Adão para mandar ele trabalhar. Percebeu, gente? Olha. Percebeu? Olha. Se você ressuscitar, é assim. Eu já saí que tu sabe a Bíblia, muito, até demais. Não, tem os que interpretar como é que você é a Bíblia. Eu não tenho a Bíblia, eu já saí isso. Agora, vai arrumar as tuas malas e vai trabalhar. Isso está na vida. Pegueu a butina. Porque foi assim, deixa eu contar a história. Eu assisti a novela da Record. Não, mas eu também já sabia disso. A cobra, né? A cobra antes tinha perna, tá ligado? Não sei, não estou ligado. Até pensar que hoje em dia eu vejo algumas cobras com perna ainda. Mas não vem ao caso. Mas aí, as cobras tinham perna. Mas aí, o que aconteceu? A cobra, o bichão, né? Porque a Karina fala o bichão, pra mim não citar o nome. O bichão ofereceu. É, tipo, entrou na cobra pra cobra convencer a Eva a comer. Entendeu? A fruta. E a Eva comeu, né? E ainda ofereceu pro pobre do Adão. Coitado. O homem sofredor. É por isso que eu sempre falo, não casa. Se o Adão não tivesse casado, ele não tinha comido a fruta. Tá vendo o erro do Adão? Foi casar, mulher. Foi o erro do Adão, foi casar. Foi casar, filho. Não foi comer a fruta, foi casar. O casamento fez o Adão trabalhar. Porque ele comeu a fruta, a Eva obrigou ele a comer a fruta. Porque ele não queria comer. Entendeu? Agora, mamãe, fazer a história contrária. Tu tá casado? É, mãe. Não entra nos mínimos detalhes. Deixa eu ver o livrinho que vem, no McDonald's. O cara nem abriu ele, né? Olha que da hora. As Aventuras dos Gêmeos Pinheiro Bravo. Pinheiro Bravo. Que da hora, né? Mãe, pai, gêmeos mais velhos e gêmeos mais novos. Tem um monte de livrinho agora, né? Tem coleção do McDonald's. Tá bem, mulher. Eu vou resolver. Eu vou trabalhar, então. Mas isso é porque eu quero, né? Porque tu tá me obrigando, não. Eu não tô obrigando. Quando tu não vai trabalhar, também para de trabalhar. Vamos ver como nós vamos viver. Eu vou trabalhar sim, galera. Eu vou. Eu vou. Não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Vou pegar aqui, meu. Cadê minha roupa de jardim? Jardim não, de negócio. Meu, a única coisa que eu levo é. Minha roupa tá na casa da minha mãe. A única coisa que eu levo é isso daqui. Né? Tá um pouco. Como a gente vai ter dinheiro para comprar comida? A gente vai ficar pobre? O quê? Tu só pensa em comer, gordinha? Pois. O que é que tu falou aí? O câmbio vai ter dinheiro para comprar comida? Se você não ir para trabalhar, a gente vai ficar pobre. Se você não ir para trabalhar, a gente vai ficar rico. Entendi. A gente já é rico. Sabe por que a gente é rico? Porque a gente tem a nossa vida, que é a coisa mais preciosa que Deus deu. O resto, tudo é passageiro, filha. Tudo fica aí, entendeu? O que a gente leva dessa vida são os momentos. E a gente tem que viver por isso. E eu não concordo com esse negócio que tem que trabalhar muito, não, filho. Porque, ô, eu vou passar minha vida toda trabalhando agora, mulher. Para e pinça, velho. E depois as pessoas falam que eu não... E as pessoas também falam, ai, Carla, você não gosta de trabalhar. Ninguém gosta. As pessoas gostam de ganhar o dinheiro no final do mês. A verdade é essa. É, meu, não é? Agora eu não vou falar para vocês, não. O que eu estou fazendo aqui agora, eu gosto de fazer. Gravar vídeos. É verdade, galera. O segredo para você nunca trabalhar na vida é você fazer o que gosta. Entendeu? Você nunca vai trabalhar na vida. Porque pegar frango não é coisa boa, não, filho. Mas eu vou. Eu vou hoje pegar três caminhões. Porque eu vou mostrar, mulher. Eu vou ser o marido, o exemplar para você, tá bem? Eu vou botar sustento nessa sua pança. E tu está bem sustentada. Olha aqui, olha aqui. Eu estou bem sustentada. Eu estou trabalhando. Eu tenho comida aqui nessa barriga que dá para ficar um ano sem comer. Tio boa. Porque eu estou trabalhando com isso e eu estou sustentada. Amor, amém, amém. Vamos pegar a galinha, então. Pega a galinha. Pega a galinha. Três caminhões, galera, hoje. Três caminhões, mano. Eu nem sei que horas que eu vou chegar. Um caminhão eu já fiquei com o olho vermelho assim. Imagina três. Meu Deus do céu. Então eu tenho que levar isso, carteira. Eu vou trabalhar, tu vai descansar. Olha isso. Ai, galera, olha o que eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês. Improvisar um negócio aqui para botar a minha GoPro. Foi improvisar. Nossa, eu fui comprar uma tirinha dessa daqui. Própria para a GoPro. Para a cabeça. Custa 20, 28 euros, filho. Na Rádio Popular. Falei, tá doido? Aí peguei um de uma lanterna velha que eu tinha aqui assim. Improvisei. Fiz um buraquinho aqui. Dá para adaptar o negócio da GoPro aqui certinho. Aí só que era branco esse negócio aqui. Eu pintei de preto. Agora vai funcionar, filho. É que amanhã eu estou pensando em fazer um vídeo. Amanhã, se vocês quiserem, comenta aqui o que vocês acham. Amanhã eu estou pensando em dar uma volta com a minha bike. Com a Pantera Negra. Entendeu, meu amor? Pela cidade. Mostrando o Sintra. Entendeu? E de bicicleta. Vamos fazer um bike vlog. O que você acha, mulher? Eu acho bom. E vou mostrar a cidade. A Dona Maria pede para ver a cidade aí. Eu esqueci. Se eu for hoje mostrar a cidade e deixar o frango plano. Não. Eu já vou lá. Não, não, não. Não inventa. Vai trabalhar. Tá bem. Eu só vou arrumar. A gente tem o papo para mostrar. Tá bem? Eu vou, então. Então é isso, galera. A vida é assim, né, meu filho? Não é não, Karina? Papai vai trabalhar. Então vai. Dá tchau nesse vídeo aí. Esse vídeo também ficou só isso mesmo. Entendeu? Pra vocês verem aí, galera. Só pra vocês verem como... Fiz esse vídeo pequenininho só pra mostrar como é a vida do homem casado aí. Entendeu? O meu sofrimento. E... Meu. E é isso, galera. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E eu também vou gravar um vídeo. Talvez vai sair amanhã também no canal. Lembra do relógio Cássio que eu achei? Ele tá até aqui. Vou mostrar pra vocês. Lembra desse relógio Cássio aqui que eu achei? Ó, esse aqui, ó. Eu comprei bateria e eu quero ver se eu troco a bateria dele pra eu não poder dar pro vovô. Não tô falando com a galera agora. Vem. Você tava mentindo, né? Não, aquele ali é outro relógio. Não é o de ouro. Então é mentira. Até tu, menina. Radão. Tá igual os haters agora? O relógio de ouro foi roubado. Esse aqui que não foi esse. Não, esse não é o de ouro. O de ouro foi roubado. Mas eu vou roubar isso. Não vai roubar nada, não. É o hater que rouba. Tu é hater? Tu não é hater. Hater é mal pessoa. O hater é muito mal, tá bem? Então é isso aí, galera. Eu vou ver se amanhã eu gravo esse vídeo. Vou restaurar ele. Trocar a bateria e ver se ele tá bom ainda. E vou ver se eu levo ele pro Juracir. Porque o Juracir gosta da loja de cásio, entendeu? E o meu hater de ouro. Pronto, sumiu até hoje. Então é isso aí. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus, meu amor. Eu vou trabalhar. Dá um beijo aqui. Tranquilo. Vamos trabalhar. Tchauzinho, galera. Até o próximo vídeo. Só não vou gravar mais coisas nesse vídeo porque eu tenho mesmo que trabalhar agora. Pegar frango. Tchauzinho. 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 Tchau.